Qual é que um gajo vai fazer primeiro? Estraque, want, vamos ao want. Tipo, houve um bom trabalho envolvido nisto, pelo menos foi o que apareceu nas redes sociais. Vamos lá ver como é que isto está. Pá, isto tem que estar uma cena grande, com o hype todo que teve. Entendido. Está nervoso. Está nervoso. É tão confuso esse mundo. Somos ensinados a viver uma competição. Correndo atrás do tempo pela falsa ilusão. Quem foi que disse que eu tenho que pagar para ver? Quem foi que disse que dinheiro é o que me dá prazer? Quem é que disse dinheiro é poder? Quem inventou preço para viver? Ei, calma lá. Eu não estava à espera de uma cena assim doante. Deixa-me lá ver se vou aumentar um bocado. Eu não estava mesmo à espera de uma cena assim doante. Houve trabalho aqui. Vou voltar e fazer dessa história uma vitória sem a pressão dos ponteiros. Já não sinto mais humor lá fora a toda hora que me faz lembrar outra vez de que aqui... Não há o melhor ou pior... Um universo a um só... Retornaremos ao pó... De estrelas... Não há o melhor ou pior... Um universo a um só... Retornaremos ao pó... Afinal, houve o mesmo trabalho. Foi o Deelers que disse para ver. O mesmo boy. Pai, eu acho que o chat não está a funcionar. Porque tipo, apareceu-me agora bem-vindo à sala de chat. A última mensagem já tinha sido do Nico mandar logo. Tivemos ao pó... De estrelas lá no céu. Ei! Se inscreva no canal Esse mundo Quem é que deixa o dinheiro a foder? Quem inventou o preço para viver? Vou voltar e fazer dessa história Uma vitória Sem a pressão dos ponteiros Já não sinto mais o mal lá fora A toda hora Que me faz lembrar outra vez De que aqui Não há o melhor ou pior O universo é um foco Retornaremos ao pó Estrelas e Não há o melhor ou pior O universo é um foco Retornaremos ao pó Estrelas lá no céu Boa produção Não há a produção do caralho Nada à espera disso Eu só não curto os pratos Os aetes Por aqui Só os rolos que eles fazem Isso é o que eu não curto mesmo Mas os dramas Nota-se que foi gravado Que é orgânico As guitarras estão do caralho Não estava à espera de uma cena assim dele Não estava mesmo Parabéns ao Ant E a toda a equipe Envolvida nisto Também isto Foi trabalhado tipo Com cabeça Tipo para bater e isso A mim tipo Parece-me que ele estava Um bocado nervoso Aqui de gravar Mundo Mundo Mas pronto Isto é só opinião Parabéns outra vez ao Ant E a toda a gente envolvida Aqui no projeto Fila de espera Para que esta música Vá aparecer numa telenovela da TV E a esta música Foi trabalhada tipo Com cabeça Foi feita com um objetivo E nota-se bem qual é o objetivo E ficou um trabalho do caralho Já não apanhei o que eu sei Fila de espera